A CIDADE NO BRASIL 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 Temos que proteger Há algum tempo Dos clínicos bons Para trazer os problemas Porque é a clínica Que traz os problemas Nós temos aqui Muito bons cientistas Mas eles não são eles Que inventam os problemas Não, eles estão Para resolver problemas Que devem vir No caso, quando é Investigação clínica, claro É a partir da clínica Isso os médicos Têm que ter alguma proteção Eu acho que é a nossa Maior fragilidade